Eu fiz uma entrevista com o Pelé, que ele fala que depois dele, no Brasil... Eu sei, vamos embora, vamos debate, vai debate? Não, é... Polêmica, falou mal de você. Paulinho Polêmica. Que o Pelé falou, depois de mim, no Brasil, Zico, e foi recente, quando ele fez 82 anos, 81 anos. Ele falou que foi você. Como é que foi pra você escutar isso do Pelé, até porque eu te mandei, né? E você falou, caramba, e outra... É, gente... E outra, essa situação de dizerem, ah, o Zico hoje não jogaria nada. Ah, o Pelé hoje não jogaria. Ainda bem que eu não jogo, né? Eita, essa comparação da galera de hoje em dia, que fala que no futebol atual vocês não jogariam, porque a marcação é melhor, o físico exige mais. Nada, nada, ia fazer gol do mesmo jeito. Ou mais, né? Ou mais, porque tem mais besta hoje. Cara, desde o momento em que Deus te dá um dom, você vai se adaptar às condições de hoje. E ninguém jogou na Rua Bariri, o pessoal de hoje, jogou Conselheiro Galvão, jogou lá no campo de volta do próprio Maracanã. Gramado ruim, você diz isso, Gramado ruim, bola ruim, camisa pesada. Os caras, pô, muitos não jogaram na terra, no paralepípedo, na areia. Então, eles não sabem o que é isso, sabe? Então, hoje, com a estrutura toda, com esses campinhos bonitinhos aí, que tem tudo que é lugar. Camisa levinha. Tapete daqui, tapete dali. Pô, na Inglaterra, então, aqueles campos de lá, o cara que dá na canela, tem que ir embora, né? Pelo próprio Japão você pegou, né? Pô, no Japão, na Inglaterra, na França, na Alemanha, é tudo gramadinho lindo, né? Cara, você vai ter mais rapidez pra decidir a jogada, você não vai ter dificuldade pra dominar a bola. Eu lembro que eu fiz um gol contra o Paraguai, que eu sempre critiquei aquele defensor Del Charco lá e tal. Uma porcaria de campo, buraco pra cacete. E a gente jogando partida de eliminatória lá, pô, não é possível. Hoje é um tapete, né? Você vê que hoje o Fluminense acabou de jogar a Flamengo, um tapete. Aí, porra, o Leandro mete uma bola, aí eu saio na corrida, passei um pouco da bola, a bola picou assim, subiu. Aí eu falei, ah, essa é da pelada. Levei no calcanhar aqui, dele, uma pancada lá. Paguei, pelo que eu falei, do campo ruim. O campo ruim me obrigou a fazer uma jogada. Morrinho, morrinho artilheiro. Não, e ele fala da bola também, a bola é feita pra ter gol. O que eu acho que tem, as pessoas comparam hoje em dia, o jogador da atualidade. Você vê todos os lances. A gente não pegou, por exemplo, o Ronaldo Gordo. O Ronaldo Gordo, o que esse cara jogou? É que a gente não viu muito. A gente não viu você jogando na Europa, porque não tinha, não passava aqui. Hoje em dia, você liga a televisão, tem jogo, tem... Você assiste o que você quiser. O que você quiser. Então, não tá registrado desses caras do Zinho. Eu não vou deixar passar essa, não, porque... Por quê? Porra, no campo italiano, a Band passava. Mas passava, mas passava. Não passava todos os jogos. Mas não avisava, gente. Entendeu? Eu não avisava. E passava 10 horas da manhã com o... Como é que chama o Luiz? Ele acorda. O Silvio Luiz. Ainda tinha a concorrência do Ayrton Senna, Nelson Pequim. Santa periquita. Então, era um negócio que você não via muito. Por exemplo, Romário também. O que o Romário fez de gol. O que o Romário jogou, né? Que são caras que jogaram muito na Europa. Jogava em qualquer época. Em qualquer época, estrutura de treinamento. Hoje é tudo com CT, do bom e do melhor. Não, o cara fica lá. Ah, tá cansado. Aí, pega o músculo. Preparador físico particular em casa. Tem personal training pra todo mundo. O que é isso? Não pode... Você teria isso tudo também. Hoje. A estrutura. A estrutura, entendeu? E aí, você sendo profissional... Eu tô começando hoje. É lógico que eu vou olhar pro... Pro Messi, o Cristiano Ronaldo. Que são dois baita profissionais, cara. Os caras tão sempre em forma, sempre em condição ali. E por isso eles fazem. Por isso eles são diferenciados. Qual o nome dos bordéis? Bordéis de cada país que você passou, que você assinou top 10 de casa. Pô, louco. E é isso? Respeito a família. Não, jogador. Bordel. Vamos lá. Japão. Bordelzinho bom. Japão. Para. O Nakata, pô. Nakata. Itália. Na Itália. Baggio. É, tudo bom. Claro. Da França. Platini. O que você quer mais? Bordelzinho. Bordelzinho. Na Alemanha. Tá falando de jogador. No Jeque. A Bordel. A Bordel. Luzia vermelha. Isso. Eu pensei que era... Eu falei, Platini. Já, cara. O cara tem que ficar com o cabelinho. Eu só esteve na Alemanha. Imagina hoje, seleção brasileira visitando a rua Pornô em Hamburgo. Nós fomos jogar. Os caras, vamos levar vocês para ver a rua. Pô, gente de agasalho da seleção. Entrando para ver os caras fazendo sexo ao vivo. Bermudinha sem cueca. Imagina hoje. Meu Deus do céu. Tu imagina hoje. Botando no Instagram, rede social. Tá vendo lá? Os caras lá no maior festa e tal. Mas nós fomos lá e ganhamos de 1 a 0. Aí, ó. Lá dentro. Outra coisa que ele fala, Emílio, que você falou de câmera, tudo. Você falou isso. Você vê como eu lembro das entrevistas do vídeo, né? Ele fala, e antigamente também não tinha câmera em tudo que é lugar. Então você levava soco na cara, cuspe, porrada de tudo que é zagueiro. Dedada. Ele falava, era outro futebol. Você viu? Você me deu um sorriso. Você viu o S.J.J. começou no futebol? Você viu a S.J.J.D.A. Dedada aí aqui na América do Sul? Teve, teve, no México. Teve. Foi no México? Foi. Pô, aquilo é um exame. Lógico. E o VAR pegou, né? Pega, antigamente você levava uma porrada doidado e o jogo seguia. Ah, mas faz parte do jogo. Os caras pegavam areia aqui da tua cara, porra. Não era mole, não. Areia ficava na pequena área, né? No campo, ali, pô. Era que nem dragão branco. O pessoal se assustou. Teve um jogo lá do Maracanã, do Vasco, que o goleiro era tudo areia. Pô, isso aí era o normal. Era o normal. Na nossa época, onde eu tinha goleiro, não ia ser a grama, pô. Foi do Atlético Mineiro. O estado do Atlético que deu essa polêmica também.